Isso aqui é a primeira coisa realmente oficial que a gente tem da Ubisoft dizendo assim, olha, a gente tá pensando em alguma coisa pro Ghost Recon. Se esse jogo ele realmente está em desenvolvimento, eu imagino que sim, mas de oficial a gente só tem isso aqui, ok? Ok, beleza guerreiros? Como sempre, satisfação enorme ter todos vocês por aqui. Eu sou o William Hoff, minhas redes sociais sendo projetadas aqui embaixo, vai lá e segue todas elas, principalmente no Instagram, onde eu sou mais ativo, beleza? Tem bastante conteúdo interessante lá, com certeza você vai gostar, ok? Então vamos lá pro nosso vídeo porque, como eu disse hoje, eu vou falar sobre essa pesquisa, pesquisa oficial, beleza? Não é rumor, não é vazamento, não é nada, é oficial. A Ubisoft, ela tá enviando aí pra algumas pessoas essa pesquisa, tentando meio que coletar informações pro novo Ghost Recon, beleza? Vamos falar aqui a respeito disso. Só dar uma contextualizada rápida aqui, pra quem não tá sabendo, isso tá acontecendo aí nos últimos dias. O que é que tá acontecendo? Nos últimos dias, algumas pessoas aí na comunidade de Ghost Recon, eles começaram a postar aí nos grupos, grupo do WhatsApp, enfim, Facebook, Reddit, 4chan e tudo mais. Eles estão postando que estão recebendo da própria Ubisoft uma pesquisa, fazendo algumas perguntas ali sobre um shooter de mundo aberto. Em alguns momentos aparece também o nome da franquia Ghost Recon, sendo um pouco mais direto. Aí lógico que eu já fui correndo pra poder olhar e-mail, caixa de spam, lixo eletrônico e tudo, absolutamente tudo que eu pudesse olhar no meu e-mail. Inclusive, dentro da plataforma da Ubisoft Creators, já que eu também estou, faço parte do grupo de criadores selecionados pela própria Ubisoft no programa Ubisoft Creators. Estou lá de olho em todas as novidades e tudo mais, mas não encontrei nada, né? Aparentemente, só os gringos mesmo estão recebendo aí esses e-mails, infelizmente, né? E aí, eu tava dando uma olhada no YouTube, encontrei um vídeo do SQD Gaming, que eu já falei em outras oportunidades aqui, que é um criador gringo que faz conteúdo sobre Ghost Recon e ele fez um vídeo com alguns prints dessa pesquisa, não é verdade? E aí, eu achei interessante trazer pra gente e, evidentemente, trazer também a minha opinião, a gente debater um pouco aqui. Como eu disse, é uma coisa super interessante pra gente debater, então, vamos lá, beleza? Mas antes, rapidinho, rapidinho aqui, um recadinho da nossa patrocinadora ANZ7 Games, beleza? Tá rolando o site aqui ao fundo. Se você quer jogar aí o novo Ghost Recon, quando ele sair, evidentemente, com certeza, o melhor lugar, o melhor preço pra você comprar. E aí, jogos pra consoles, beleza? Com excelente preço, vai lá na ANZ7, aproveita, usa o meu cupom de desconto WR5 também pra ganhar um desconto ainda maior. O link tá aqui na descrição e tá também no comentário fixado. Vai lá e aproveita, beleza? Tudo certo, vamos lá dar uma olhada nos prints aqui que eu falei com vocês, vamos lá. Beleza, então, aqui tá o nosso primeiro print, como eu disse, é lá do SQD Gaming. E aqui a gente já vê que é um comunicado da própria Ubisoft, né? Aqui eles falam, eu fiz a tradução, evidentemente, tava tudo em inglês, eu fiz a tradução, a tradução do Google mesmo aqui pra poder a gente acompanhar tudo em tempo real com a tradução, né? Então, vamos lá. Como parte dos nossos esforços pra fornecer aos nossos jogadores os melhores jogos de mundo aberto da indústria... Será? Enfim, é assunto pra um outro vídeo, mas vamos continuar. Gostaríamos de ouvir de você sobre sua experiência com nossos jogos. Agradeceríamos muito se você tirasse alguns minutos pra compartilhar o seu feedback sobre nossos mundos abertos recentes, que tipo de conteúdo você gostou neles e como se envolveu ou não com esses jogos. Beleza, direto ao ponto, né? Então, vamos lá. Daí nós temos aqui o segundo print, lembrando que tudo isso aqui tá num vídeo da Skid Game. Eu printei de lá, ok? Se vocês quiserem ver tudo lá com a opinião dele e tal, isso tudo, eu não vou discutir aqui a opinião dele, mas se vocês quiserem ver a opinião dele, o vídeo, né? O vídeo em questão dos prints eu vou deixar aqui na descrição, então vão lá e deem uma olhada caso tenham interesse, beleza? Vamos lá então pro nosso segundo print, porque aqui tá dizendo... Vamos lá e obrigado por reservar um tempo pra responder a essa pesquisa. Você foi alvo porque jogou um ou vários jogos de mundo aberto ou shooters recentes da Ubisoft. Nosso objetivo é entender melhor sua experiência com esses jogos e como você interagiu com o conteúdo deles. Essa pesquisa fará perguntas sobre seus hábitos gerais de jogo e sua experiência com o gênero de tiro em mundo aberto. Pode levar aí de 10 a 15 minutos pra ser concluída. Observe que suas respostas serão analisadas com sua atividade no jogo pra melhorar os conteúdos da Ubisoft. Veja nosso aviso de privacidade completo aqui. Enfim, eu não sei se isso aqui deveria ter sido revelado, né? No caso, os prints e tudo mais, mas enfim. Ele que postou aí, né? Caso tivesse algum embargo, alguma coisa. Aqui tá falando sobre aviso de privacidade. Eu não sei se tinha algum NDA, alguma coisa que ele deveria ter assinado. Não sei se é informação confidencial, no caso. Mas, como eu disse, ele é que postou no vídeo dele. Eu tô aqui só repostando, no caso, né? Só repercutindo. Vamos continuar. Beleza. E aqui a gente entra na parte das perguntas em si. Vamos dar uma olhada aqui. A primeira pergunta seria... Lembrando que aqui, só antes de começar, ele não postou todas as perguntas, ok? Ele disse que postou as principais, né? Só as principais, algumas. Até porque pro vídeo não ficar grande também. E eu achei interessante porque aí também o meu vídeo também não vai ficar lá muito grande. Se eu tivesse postado todas, né? Aí realmente ficaria gigante. Mas ele postou só as principais e eu gostei bastante disso, né? Vamos prosseguir aqui. Quão importante é ver o impacto de suas ações pra você em um jogo de mundo aberto? Aí a gente tem aqui. Nada importante, um pouco importante, moderadamente importante, muito importante ou extremamente importante? Basicamente, o cara vai dar aqui a opinião dele, né? Dizer se ele acha realmente tão importante assim. E aí perceba que todas as questões, elas são sempre abertas, né? Aqui eles preferem não fazer perguntas objetivas e tal. Mas a gente pode sim tirar algumas conclusões a respeito. Perceba que aqui eles não falam primeiramente sobre Ghost Recon. Só que logo, logo vocês vão ver que realmente se trata de Ghost Recon. A intenção é essa mesmo. E aqui, basicamente, eles perguntam sobre as consequências de nossas ações, né? No mapa e tal. Ou talvez um sistema de escolha durante as missões? Será? Não sei. Isso pode ter impacto na história de uma forma geral? Pode levar a um final diferente também? É como eu disse, são perguntas abertas. Então, a gente não tem como saber direito qual a intenção deles, o que é que eles estão focando. Mas dá para entender mais ou menos qual é o direcionamento. Eu acho que vai meio que por aí mesmo. A gente sabe que a Ubisoft já fez outros jogos com esse tipo de sistema de escolha. O próprio Assassin's Creed, né? O Assassin's Creed, o Odyssey, se eu não me engano, inaugurou isso. Depois teve o Valhalla também, que se eu não me engano, teve. Eu não joguei aí, eu não tenho, não posso falar com propriedade, mas se eu não me engano, tinha sim. Vamos passar para a próxima aqui. A próxima a gente tem aqui. Quão importante é ter um enredo sério e maduro para você em um jogo de tiro em mundo aberto? E aí, mais uma vez, tem nada importante, pouco importante e tal. Enfim, é aquela coisa toda para o cara lá que está fazendo a pesquisa, para o cara dizer o quanto que isso é importante para ele. Então, assim, eu acho que em se tratando de um jogo de tiro tático, ter uma história, no caso aí um enredo, uma campanha propriamente dita, não é exatamente obrigatório. Se você tem ali um jogo de tiro tático, você não precisa necessariamente ter uma história para dizer que ele é um jogo de tiro tático. Hoje a gente tem aí excelentes jogos de tiro tático, assim, FPS, a maior parte deles, a parte deles são FPS táticos, excelentes e sem história. Ou melhor, sempre tem uma historinha ali, você sabe, sempre tem uma historinha ali, está um lugar onde você vê a descrição da história, está acontecendo tal coisa e a gente vai lá. Mas, geralmente, eles são focados na gameplay, não necessariamente na história, na campanha, né? O que eu quero dizer é que eles não têm uma campanha densa e tal, esse tipo de coisa, vocês entenderam, né? E aí eu posso citar aqui, por exemplo, o Ready or Not, que é um excelente FPS tático e não tem, assim, uma história. Ele tem uma campanha, uma campanhazinha ali e tal, mas não é aquela coisa nível Ghost Recon, por exemplo, sabe? Mas ele tem, sempre tem alguma coisa, um pano de fundo ali, né? Para poder você dar prosseguimento à história. A gente tem o próprio Six Days Infaluja, que inclusive vai estar recebendo também campanha em breve, né? Com uma história legal e tudo mais, mas ele foi lançado sem, só tinha gameplay mesmo, gameplay excelente. Tem vários outros, né? Enfim, poderia citar vários aqui, mas, enfim, só lembrei desses agora. Mas, basicamente, eles são jogos focados em gameplay, eles não deixam de ser táticos por isso. Eles só são focados em gameplay. Só que aí, em se tratando de Ghost Recon, aí a coisa muda de figura, beleza? Aí muda porque Ghost Recon é uma franquia que, tradicionalmente, tem foco nas campanhas, né? Então, é importante você fazer um Ghost Recon com uma boa campanha, você fazer um Ghost Recon sem campanha, no caso do Frontline lá, ou com uma campanha ruim, como foi o caso do Breakpoint, aí pode ter certeza que a fanbase vai cair em cima com tudo, vão reclamar e tal. É isso aí. Se a Ubisoft ainda não percebeu isso, pelo amor de Deus, cara, isso sempre vai dar errado. Não façam isso. Se vocês quiserem mexer nas histórias do Ghost Recon, para poder deixar essa merda que vocês fizeram aí, vai dar ruim, cara, vai dar ruim. Não faça, é melhor nem fazer, sabe? Porque vai dar ruim, né? Vamos passar para a próxima aqui, beleza? Quão importante é viver uma fantasia militar realista para você em um jogo de tiro em mundo aberto? Mais uma vez, a questão do mundo aberto, eles ficam falando ali, não entram diretamente na questão do Ghost Recon, mas logo, logo eles vão começar a falar a respeito, beleza? E assim, aqui nós podemos entender o seguinte, que a Ubisoft realmente parece meio confusa ainda, não sabem de que lado ir, né? É assim, eles não sabem exatamente o direcionamento que devem tomar, no caso, né? Para a franquia Ghost Recon, se vão muito para o meu sim, se vão mais para o arcade e tal. Só que aí eu acho que é muito importante de resolver isso, sabe? Eu realmente acho bem importante, porque basta observar a própria história da franquia. É muito simples, né? Ou seja, se a gente pegar desde o início, lá o início e tal, o Ghost Recon e tudo, o primeiro Ghost Recon lá de 2001, Ghost Recon é pensado ainda com base na obra do Tom Clancy, então a gente pode pegar ali, por exemplo, o primeiro realmente era um jogo de tiro tático raiz, né? Como a gente está acostumado a ver outros jogos hoje em dia, Ghost Recon perdeu essa característica a partir do 2, a partir do segundo jogo ele já perdeu essa característica, já começou a ser também um jogo de tiro em terceira pessoa, o squad foi reduzido, antes eram 6, passou a ter apenas 4 e tal. E a partir daí foi se formando um híbrido, né? Entre um jogo de tiro tático raiz e um jogo mais arcade, um jogo mais acessível para pessoas que jogam jogos de tiro mais arcade mesmo, né? A Ubisoft levou a franquia para esse direcionamento. A partir daí a gente teve o Ghost Recon depois de 2, a gente teve o Advanced Warfighter, o Advanced Warfighter 2, e aí passou para aqueles outros mais alternativos, o Ghost Recon, aquele do Nintendo Wii, Ghost Recon Wii no caso, né? A gente teve o Predator lá passando pelo PSP e por aí vai, até chegar em Future Soldier, até chegar no Shadows, né? Do Nintendo DS, passando por Ghost Recon Wildlands, passando por Ghost Recon Breakpoint, mas uma característica que todos eles sempre tiveram a partir daí, a partir do 2, é essa. Geralmente jogos em terceira pessoa, com essa pegada tática, porém mais voltada também para o arcade, tentando fazer ali uma interseção entre os dois estilos para poder pegar um pouco das duas fanbases. Geralmente são jogos que você pode jogar de uma forma mais tática, um pouco mais simulada, mas você também pode jogar de uma forma mais arcade se você quiser, se você for aí de um COD, de um BF e tal, você vai conseguir também se adaptar rapidamente, tanto é que eu costumo falar aqui no canal que Ghost Recon é uma excelente porta de entrada para os táticos, para os táticos mais raiz, para os Miocin e tudo mais, sabe? Esse tipo de coisa, porque realmente ele consegue pegar os dois lados, beleza? Então acho que é isso que a Ubisoft tem que fazer, tem que olhar isso, é o meio termo, né? Você tem que fazer um jogo que ele consiga se adaptar ao jogador e inclusive isso o Breakpoint faz muito bem, apesar da história cagada, o Breakpoint faz relativamente bem. Vamos passar aqui para a próxima questão, a penúltima que ele postou aqui, vamos lá. E aqui a gente tem quão interessado você estaria em cada um dos seguintes sistemas em um futuro jogo Ghost Recon. Veja que agora eles vão diretamente no ponto, né? E aí a gente tem aqui criação e gerenciamento da base de operações, a gente tem aqui personalização de visual dos personagens, né? Do personagem jogável, no caso, e o nivelamento e progressão do personagem. Esse negócio de nivelamento e progressão do personagem, todo mundo já fica meio, né, com a pulga atrás da orelha, depois do que aconteceu com o Ghost Recon, com o Breakpoint, a gente teve aquele problema lá dos níveis de equipamento e tal, o negócio de The Division ficou um negócio meio esquisito, ninguém gostou daquilo. Mas a gente tem que entender que é um jogo, né? E a gente precisa realmente ter ali algumas questões ligadas à progressão do personagem, né? Esse negócio de nivelamento de equipamento e tal, até pode ter se for uma coisa bem feita. A gente tem, por exemplo, em jogos como o Escape from Tarkov, por exemplo, que é um jogo que é um MMO com tiro tático também, que tem essa questão de nivelamento, tem um pouco de RPG, dá pra colocar tudo, desde que seja feito da forma correta. O próprio Ghost Recon Wildlands tem bastante RPG ali dentro, né? Só que tudo muito bem dosado, ok? Então essa é que é a questão. Essa questão do visual do personagem jogável, isso é importantíssimo, né? Lógico que todo mundo quer montar ali seus loadouts e tal, então quanto mais opções tiver, a maior prova é o próprio Arma 3 aí, que é um jogo que se mantém até hoje vivo, firme e forte, exatamente por essa questão da personalização, da quantidade de coisas que é possível se fazer com o personagem. Você pode montar os mais diversos tipos de loadouts, de fardamentos e tal, então isso é indispensável, porque todo mundo quer manter ali a sua identidade, né? Sua própria identidade visual na hora do combate, montar os seus squads baseados ali no que eles acham que fica melhor, ou mesmo refazer alguma força tática especial que eles conheçam aí mundo afora e tal, então é muito importante essa parte visual, ok? E aí a gente tem aqui também a questão do gerenciamento de base, de operações e tal, eu acho importante também, pode ser uma coisa ali meio Metal Gear, sabe? Alguma coisa assim mais ligada à estratégia, né? Eu acho que pode ser interessante também, ok? Então, enfim, espero que as pessoas estão fazendo aí a pesquisa, deem as suas opiniões e tal, e que a gente possa chegar num resultado legal. Mas, basicamente, a gente sabe aqui, né? O que a comunidade quer realmente. E aí a gente tem aqui a próxima, que é a última no caso. Por favor, classifique o quão importante cada um dos seguintes elementos dos jogos Ghost Recon são para a sua experiência com a franquia. Arraste e solte itens colocando os mais importantes no topo e os menos importantes no final da lista. Beleza. E aí a gente tem aqui, por exemplo, tem vários tópicos aqui, jogabilidade tática, realismo militar, jogabilidade cooperativa, né? O coop, a história e os personagens e o mundo aberto. Eu acho que essa disposição que está aqui para mim está muito boa, né? Eu colocaria a questão da história e dos personagens, eu colocaria ali como o segundo, né? Eu acho que a jogabilidade tática é ok, é importante que se tenha, até porque é um jogo de tiro tático. A questão do realismo, veja bem, o jogador de Ghost Recon, ele não é um jogador mil sim. O jogador mil sim, ele procura outros jogos, né? O cara que quer realmente a simulação. Eu sei que existem grupos que fazem simulação, inclusive eu também faço aqui no canal, né? Ultimamente não tenho feito tantas, tenho focado mais no conteúdo mais opinativo, mas já fiz bastante aqui, conteúdo de roleplay. Inclusive quem quiser dar uma olhada nas gameplays do canal aí, tem várias a gente fazendo roleplay, tanto solo quanto em squad, fica sempre muito legal. A gente tem um squad aqui também, ultimamente a gente tem jogado mais offline do que nas lives, mas enfim, isso aí é uma outra questão. Mas é como eu estou dizendo, essa questão do realismo, eu acho que pode ficar a mais por conta do próprio roleplay. Se a Ubisoft colocar muito mil sim dentro de Ghost Recon, pode ter certeza que vai afastar muita gente, porque a player base de Ghost Recon hoje em dia, ela não é mil sim, ela é aquele tático mais casual, ok? E é isso que o pessoal quer mesmo. E aí a gente tem a questão da jogabilidade cooperativa, o co-op, que isso sim é importantíssimo, não pode deixar de ter, acho que para nenhum jogo hoje em dia, qualquer jogo que é focado em equipes e tal, tem que ter co-op, tem que ter co-op online e tal, para poder você jogar com os amigos, é indispensável isso. A questão da história e dos personagens também é bem importante, mas aí já entra nessa questão, como eu disse, da narrativa, de ter uma boa história, de ter uma boa campanha e tal, já entra mais nesse quesito. A questão do mundo aberto eu acho importante também, porém eu não vejo assim como uma coisa ultra importante. Para mim funcionaria tranquilamente se fosse um jogo um pouco mais linear, porém com mapas abertos, ou melhor, com mapas grandes, como é no caso do Gnaper Elite 5, por exemplo, que eu acho sensacional, não é um jogo de mundo aberto, porém ele tem mapas bem grandes e você consegue desempenhar ali a sua operação, fazer as suas estratégias ali tranquilamente, sem maiores problemas dentro daquilo ali, porque você tem várias possibilidades, beleza? Então é basicamente isso aí. Então eu acho que assim, a conclusão que a gente pode tirar disso aqui é que primeiramente, essa pesquisa é o primeiro movimento realmente oficial da Ubisoft sobre uma continuação de Ghost Recon. Isso aqui é a primeira coisa realmente oficial que a gente tem da Ubisoft dizendo assim, olha, a gente está pensando em alguma coisa para o Ghost Recon. Se esse jogo realmente está em desenvolvimento, eu imagino que sim, mas de oficial a gente só tem isso aqui, ok? É a primeira coisa que a gente pode concluir a partir disso aqui. Acho que a segunda coisa que a gente pode concluir dessa pesquisa aqui é que a Ubisoft tem passado por muitos problemas, né? E parece que eles realmente estão com muito medo de errar, de se entender o porquê, né? Então, nesse caso, eu acho que a melhor coisa realmente é colher ali a maior quantidade possível de informações para poder se livrar aí de possíveis reclamações por parte da comunidade. Eu acho que eles estão fazendo certo, né? Vamos aguardar aí as cenas dos próximos capítulos, digamos assim. Eu gostaria de fazer aqui essa pesquisa. Infelizmente, parece que realmente só estão mandando para os gringos, mas de qualquer forma, qualquer novidade que eu tiver, eu vou trazer aqui para vocês, beleza? Então é isso, forte abraço a todos, foco na missão e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.